Ping-pong Bebe-ting Pum-pum-pum Tiqui-tiqui-pum Pum-pum-pum Ponto de noé! Olá, senhora dinossauro Bip-pinti Você é minha mãe, minha mãe Você tem braços curtos como eu Você é minha mãe, minha mãe Você é minha mãe? Oh, é tão escuro aqui! Um bebê dinossauro acabou de sair do ovo Por que isso não sai? Mãe! Mãe! Cadê a minha mãe? Com uma parte da casca na cabeça O pequeno dinossauro foi à floresta para encontrar sua mãe Eu nunca vi a minha mãe Mas acho que os braços dela são curtos como os meus E ela deve andar em duas pernas também Ai, ai, ai! Ah, não! Me desculpe! Ah, tudo bem! Ah, por acaso você também anda com duas pernas? Bom, às vezes eu ando com as quatro pernas Mas quase sempre eu ando com duas É sério? Eu ando com duas pernas desse jeito Oh, suas pernas dianteiras são curtas igual aos meus braços Hum, será que você é minha mãe? Ah, não! Eu sou uma iguanodonte Que tipo de dinossauro você é? Vamos ver o seu rostinho A iguanodonte soube imediatamente que tipo de dinossauro o filhote era Este bebê é assustador! Vai embora! Ah, espera! Por favor, me fale que eu sou... Ah, ai! Ah! Ah! Então sou assustador Minha mãe deve ser assustadora também Acho que eu deveria ir pra lá procurar minha mãe As pedras estão se mexendo! Ah, olá! Eu sou o Estegossauro Você poderia descer das minhas costas? Ah, me desculpe Segure nas placas das minhas costas e desça com cuidado Ah, obrigado Você é tão legal Pareço assustadora, mas sou um dinossauro legal Assustadora? Ah, falaram que eu sou assustador também Então é possível que você seja minha mãe? Ah, e será que eu vou ter placas nas costas também quando eu crescer? Não Os meus bebês nascem com essas placas Ah Então terei que continuar procurando a minha mãe Espero que a encontre Esse bebê parece tão familiar Onde será que eu já vi esse rosto? Olá, pequenino Uau! Você é muito alto É, meu pescoço é comprido também Você consegue ver a minha mãe? A sua mãe? Oh, você é... Eu acho que a sua mãe está te procurando Por isso todo mundo está fugindo É mesmo? Mas quem é a minha mãe? A sua mãe é a enorme e aterrorizante tiranossauro Rex Tiranossauro Rex? Sim, é sua mãe Ela está aqui Mamãe! Finalmente, o bebê T-Rex encontrou a sua mãe Dentes afiados Pernas fortes E braços curtos O que vocês acham? Eles se parecem? O rei dos dinossauros Tiranossauro Rex Dinossauro herbívoro Iguanodonte Dinossauro com placas Estegossauro Dinossauro enorme Diplodoco Tiróra Queira Buh, bé, ti, 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 io, Rex Bé, bé, ti, 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 Rex Bé, bé, ti, 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 Rex T-rex, brow! T-T-T-T-T-T-Rex T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T São seis salvos, T-T-T-T-Rex, T-Rex É o fim, T-T-T-T-T-Rex É o fim, T-T-T-T-T-Rex É o fim, T-T-T-T-T-Rex, T-Rex T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T D-Mira D-Drupulentos dentes D-Rex D-D tamanho imenso D-Rex D-D terrível dinossauro D-Rex Oh, 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 oh O melhor dos caçadores Quem vai ser minha presa? Ouça o meu rugido Ouça os meus passos Nada jamais se fugirá de mim Nada consegue Fugir de mim Bebe D-Ding Bebe D-Ding Bebe D-Ding Bebe D-Ding Bom, bom, bom Chiqui-chiqui bom Bom, bom, bom O Mundo de D-Ding É Por que eu sou tão feio assim? Eu tenho três chifres na minha fronte Todo mundo zomba de mim Eu queria que os chifres desaparecessem Os chifres legais do Triceratops Ei, pessoal, venham brincar Venham brincar Venham brincar Ah, Piscitacossauro, para de me imitar Para de me imitar Ah, imitadora Imitador Esta é a Piscitacossauro, a piadista Conhecida como Lagarto Papagaio Pelo seu bico de papagaio Oi, pessoal Oi, Maia Saura Querem brincar do que hoje? Que tal um jogo de adivinhar o dinossauro? Eu falo as características e vocês adivinham Tá bom Eu sou muito bom nesse jogo Vai ser difícil ganhar de mim Veremos Vamos jogar Cabeça duradoura, super cabeçada Pachycefalossauro É veloz e parece paparinho Mimo, mimo, gali, mimo Uau, vocês são bons Mas o próximo não vai ser fácil Esse dinossauro feio tem três chifres na fronte Ah, três chifres na fronte? Ah É um Triceratops de três chifres Que engraçado Ai, ai O Triceratops ouviu toda a conversa Por que eu sou tão feio? Ah Por que eu tenho esses chifres feios que são inúteis? Querido, o que foi? Ninguém gosta de mim por causa dos meus chifres Para que servem esses chifres? Esses chifres nos protegem Até os grandes carnívoros têm medo deles Verdade Mais tarde algum dia Seus amigos apreciarão o seu bom coração Tem certeza? É claro O Triceratops criou coragem E voltou para onde seus amigos estavam E então... Ah, seu Triceratops é rápido Podem tentar, mas não conseguirão fugir Pegaremos vocês Com as nossas afiadíssimas Garras Ah, não! Ei, deixem os meus amigos em paz De onde você surgiu? Você vai pagar por isso! Ai Triceratops Deixa essa caçada pra lá Uau O valente Triceratops enfrentou os Velociraptors Nunca mais voltem aqui Ou vão se arrepender Verdade Vão se arrepender Ah, eu não sabia que os seus chifres eram tão legais Bom, eu sabia que eram legais Você não falou que eram feios? Chiu! Você também falou Nunca falei isso Falou! Muito obrigada por nos salvar Desculpe por zombarmos de você Podemos ser amigos? Claro, eu vou adorar Será um prazer ajudá-los com esses chifres E assim os pequenos dinossauros se tornaram bons amigos Três chifres Triceratops Pequeno e veloz Y-Fodonte Bico de papagaio Piscitacossauro Bico de pato Maia saura Ladrão astuto Velociraptor Bum, bum, bum Tiqui, tiqui, bum Bum, bum, bum Bum, dojito, é! Heredino, vamos comer Comida gostosa pra você Folhas verdes bem fresquinhas Frutas ou insetos crocantes Folhas boas Frutas doces Insetos Não, não Estou com fome Alimentando o bebê dinossauro Chovia na floresta dos dinossauros há dias Venham, crianças Saiam Finalmente o sol saiu A nossa floresta está uma bagunça Quando nós vamos conseguir limpar tudo isso? O que está acontecendo? O que está acontecendo? Olha, é um bebê dinossauro É um bebê dinossauro Oh, ele é tão fofo Parece que machucou a perninha Oh, coitado Ah, estou com fome Com fome? Ah, não Tá bom Então vamos te dar comida Nós vamos? Bom Acho que poderíamos Acho que poderíamos Mas ele parece assustador Oi, pequenino Aqui tem umas frutas Você vai gostar muito Por que você não está comendo? Vai Experimente Ah, foi muito difícil colher as frutas Ah, o que será que eu vou fazer? E que tal esses insetos que eu trouxe para você? Eles são saudáveis e gostosos É uma delícia Vai, experimente Coma assim Eu trouxe comida Ah, experimente essas folhas frescas O que acha? Não parece gostoso? Por que você não come? Ele não comeu as frutas E os insetos também Para um carnívoro é preciso dar carne O que? O sábio Trudonte Com dois chifres Dentes pontudos Garras afiadas E uma cauda forte Este dinossauro é... O quê? Um alossauro Isso mesmo Este bebê é um alossauro carnívoro Se não acreditam, eu vou mostrar Vejam Olha O bebê está comendo mesmo Se ele é mesmo um alossauro É melhor mandar ele embora Ele ainda é bebê, então não é perigoso É Além disso, sua perna está machucada Não podemos abandoná-lo Mas e se a mãe dele vier procurar por ele? Hum Então que tal isso? Esta é a floresta do alossauro? É fria e assustadora Deixa ele aqui e vamos embora Olha, pequenino Se você esperar aqui, sua mãe virá te buscar E quando você crescer, não se esqueça de nós Eu sou a Ormito Mimo e... Tá bom, tá bom Vamos Vamos sair daqui Tchau, pequenino Os dinossauros bonzinhos levaram o pequeno alossauro de volta para sua floresta Amiguinho Cresça saudável e fique forte Parece um avestruz Ornito Mimo Cabeça dura Stegoceras Crista na cabeça Parasauro Lofo Cérebro grande Trudonte O predador feroz Alossauro Mexa igual os dinossauros Mexa igual os dinossauros Mexa Mexa sua cabeça Mexa, mexa Pise Pise com seus pés Pise, pise Bata Bata sua cauda Bata, bata Mexa igual os dinossauros Ah, sim Mexa igual os dinossauros Mexa igual os dinossauros Morda Morda com seus dentes Morda, morda Mastigue Morda com sua boca Com sua boca Morda bem alto Morda Melha Morda Mexa igual os dinossauros God Fecho igual os dinossauros Sou o melhor predador tirandossauro rex Com dentes e pernas fortes Nada escapa O rei dos predadores, T-Rex O diário do T-Rex, o predador O que eu vou comer hoje? T-Rex, um predador assustador Procura por uma presa Hã? Esse dinossauro é maior do que eu Tudo bem, porque sou o T-Rex Você será uma boa refeição O que? Você quer me devorar? Eu sou o Apatossauro O meu corpo é enorme e viajo em bando Você não pode me casar Pensando bem, eu não quero ser pisoteado por essas patas enormes Ou ser atacado por essa longa cauda Então eu vou embora Eu vou caçar outra coisa Olha esse dinossauro de cabeça pequena Parece ser a refeição perfeita Ai, que susto Estou faminto E vou te devorar É mesmo? Vá em frente e tenta Minha cabeça Eu sou o Anquilosauro Gostou de ser atacado pela minha cauda? Você quer mais um? Ai, isso dói muito Não, obrigado Por que é tão difícil encontrar algo para comer? Estou tão faminto Vou comer a primeira coisa que eu vir Oh, olha um dinossauro Desta vez, vou me aproximar devagarinho Esse não parece ser esperto Ele nem percebeu que eu estou aqui Oh, meus dentes Eles quebraram Achou que ia me devorar? A minha coraça é dura como aço Eu sou a Edmond Tônia Como eu saberia que a coraça era tão dura Ai, meus dentes Oh, o que tem de errado hoje? Por que nada está dando certo? Eu estou faminto Olha Que dinossauro fofinho Nham, nham Parece delicioso Ah, ah, não É o tiranossauro Corre! Ah, se eu conseguir entrar naquele buraco ali Ufa, estou salva Ei, você, saia já daí, sua medrosa Se eu sair, você vai me devorar Então por que eu sairia? Dinossauros pequenos como eu não podem te vencer Por isso fugimos Tá bom Então eu espero você sair Eu vou devorar você antes do dia acabar Será que eu sou mesmo um predador? Pobre T-Rex Até quando você vai esperar? O rei dos dinossauros, Tiranossauro Rex. Herbívoro enorme, Apatossauro. Calda e clava, Anquilossauro. Corpo blindado, Edmontonia. Pequena e veloz, Y-Fodonte. O rei das cabeçadas, Paqui, Cefalossauro. Testa muito forte, crânio duro. Lá vem o Paqui, o rei das cabeçadas. Eu sou o rei. O mestre das cabeçadas, Paqui, Cefalossauro. O rei das cabeçadas, Paqui, Cefalossauro, está treinando duro. Com meu crânio duro e minha testa forte, veja a minha cabeçada super poderosa. Uau! Ver essa chuva de pinhas é sempre tão lindo. Paqui, você está ficando ótimo em cabeçadas. Ah, é sério? Bom, eu sei que você gosta de chuva de pinha, então... Uau! Você é tão bom nisso! Oi, eu sou o Paco. Eu vim pra cá depois de fugir de uma erupção vulcânica. Olá, muito prazer. Eu sou a Paqui. E ele é o mestre das cabeçadas, o Paqui. Ele parece mesmo. Ah, não é nada demais. Eu posso tentar? Claro, claro, vá em frente. Este lugar é ótimo pra treinar cabeçadas. Parece que o crânio dele é mais duro do que o meu. A super ultra cabeçada do Paco. Lá vou eu! O quê? O que foi isso? Uau, Paco! Você é incrível! Você é mais forte que o Paqui! Eu queria impressioná-los, então usei toda a minha força. Acho que o Paqui pegou leve antes, não é? Ah, é isso mesmo. Na verdade, eu usei toda a minha força. Ei, Paqui, nos mostre toda a sua força agora. Ah, sim, claro. Se eu não for melhor do que o Paco, a Paqui vai ficar decepcionada. O quê? Isso é tudo? Paqui, que decepção. Paco, que tal nós dois competirmos? Ah, não tem necessidade disso. Por quê? Medo de perder? Você é mais medrozinho do que eu pensava. Você me chamou de medrozinho? Tá bom, vamos lá. Mas não diga que eu não te avisei. E então, a batalha começou. Se você quiser parar, é só falar. Do que você está falando? Vamos lá. Ei, meninos, parem! Ah, nada disso. Vamos ver quem é mais forte. Cuidado! É perigoso! Paqui! Oh, Paco! Você está bem? Ah, eu estou bem. Ah, você me salvou? É claro. Amigos são para isso. Ah, Paco! Ah, ei, pessoal. Podemos ser amigos? Mas nós já somos amigos, não é, Paci? É, Paco! Obrigado por me salvar. Vamos treinar cabeçadas todos os dias juntos. Combinado. E então, os três pequenos paquicefalossauros se tornaram grandes amigos. O mestre das cabeçadas, Paci-cefalossauros. Pum, pum, pum! Tique, tique, pum! Pum, pum, 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 pum! Sou a gale, mimo, dinossauro mais veloz. Gale! Salto com as minhas pernas longas. Gale, mimo. Gale! Sou a mestre das corridas. Ha, 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 ha! O dinossauro mais veloz. Gale, mimo. A Corrida de Dinossauros. Senhoras e senhores, hoje é o dia da Corrida de Dinossauros. Eu sou o Peter Anodonte e serei o apresentador. Na linha de largada está a vencedora do ano passado, a Gale Mimo. E nas laterais estão o Anquilosauro e o Brachiosauro. Ei, Anquilosauro, você vai competir também? Deve ter sido difícil chegar até aqui com essas pernas curtinhas. Seu lerdo! O quê? Lerdo? Se eu ganhar, vocês têm que parar de zombar de mim. Ha, 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 ha! Você acha que vai ganhar de mim? Ha, 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 ha! Quando eu começar a correr, ninguém conseguirá acompanhar essas pernas longas. Eu sou o dinossauro mais veloz que a Gale Mimo. Ai, ai, uau! O seu corpo é enorme! Você deve ser muito pesado. Você consegue correr? Não preciso correr, porque meus passos são largos. Ha, andei só um pouquinho e já estou com fome de novo. Por que eu estou sempre com fome? Muito bem! Silêncio, pessoal! Em seus lugares... Prontos? Já! Ah! Gale Mimo e Brachiosauro estão lado a lado! Ele é mais veloz do que eu pensava! Mas que cheiro é esse? É o cheiro da minha fruta favorita. Eu vou comer algumas e depois volto a correr. Ah, o Brachiosauro está parando para comer frutas no meio da corrida. Ha, ha, obrigada por desistir. Não estou vendo o Anquilosauro. Acho que eu vou ganhar agora. Que calor! Vou descansar um pouco. Ah, ah! Na verdade, eu estou tão cansada. Ah, Gale Mimo! Como você consegue dormir no meio da corrida? Ah, parece que não tem jeito. Vou ver onde está o Anquilosauro e depois te conto. Ah! Ah, Anquilosauro! Nesse ritmo é melhor desistir. Desistir? Eu não vou desistir. Minhas pernas fortes não precisam descansar. Eu não sei o que significa desistir. Uau! Que espírito de competidor! Vamos ver o Brachiosauro de novo! Ai, 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 o Brachiosauro comeu todas as frutas da árvore. Pare de comer! É hora de voltar para a corrida! Ah, olha lá! Estou vendo o Anquilosauro outra vez! Eu nunca desisto! Anquilosauro! Ah, Anquilosauro, você está indo muito bem! Força aí! Anquilo! Anquilo! Anquilosauro! Logo mais teremos um vencedor! Eu cheguei primeiro! Ganhei! O vencedor da corrida de dinossauros é o Anquilosauro! Ah, o quê? Isso não é possível! Vale-vimo! Você não pode mais me provocar! Ah, eu perdi a corrida! Oh, você é mesmo incrível! É um prazer anunciar que o Anquilosauro ganhou a corrida! Ah, o Brachiosauro está vindo? Ou será que ele... Nham, nham! Que delícia! Nham, 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 nham! Dinossauro meio ave, gale-mimo! Corpo de armadura, Anquilosauro! Pescoçudo e guloso, Brachiosauro! Miterossauro de Bicolongo, Miterarodonte! Bom, bom, bom! Tique, tique, bom! Bom, bom, bom! Bom, bom, bom! Bom, bom, bom! Bom, bom, bom! Somos mamães, maias sauras! Maia! Sempre protegendo nossos bebês! Nunca deixe eles sozinhos! Segurança é a nossa prioridade! Somos as melhores mamães! O amor da mamãe Maia Saura É uma tarde quente e ensolarada. As mamães maia sauras estão reunidas cuidando dos filhotes. Ah, querido! Eu devo ter adormecido! Ah! Ah! Parece que você não dormiu ontem, mamãe Maia! Ah! Tem razão! Eu estava ocupada cuidando do ovo! Mamãe, estou com fome! Deve estar mesmo! Você comeu todas as folhas que eu peguei ontem? Mamãe, que tal eu ir buscar comida? Não, não! Você não sabe como é perigosa a floresta dos dinossauros? Verdade! É muito perigoso um bebê dinossauro ir lá sozinho! Verdade! Então não vá à floresta sozinho! É, nunca sozinho! Mamãe Maia, eu cuido das crianças. Você vai pra floresta! Está bem, obrigada! Bebê Maia, cuide do ovo até eu voltar, tá bom? Sim, mamãe! Ei, o seu bebê Maio está indo para a floresta! Ah, o quê? Ah, não! Que desastre! Eu vou correr para alcançá-lo! Ah, bebê Maia, você fica aqui, tá bom? Tá bom! Não se preocupe comigo! Ai, que tédio! Ah, quando você vai nascer? Ah, ah, que divertido! Vai, rápido! Quebra logo essa casca! Ah, 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 não! Ah, se eu perder o ovo, vou me dar mal! Eu preciso achá-lo rápido! Maia criou coragem e entrou na floresta. Eu estou bem! Não estou com medo! Mamãe! Mamãe! Maia, você está bem? E onde está o ovo? Ah, alguém roubou o ovo! Sim! Ah, não! O Maia acabou de mentir! Oh, querido! O que nós vamos fazer? Oh, ele tinha uma crista na cabeça? Ele tinha focinho curto e pés de gancho? Ah, eu... Deve ter sido um ovo raptor, ladrão de ovos! Bebê Maia, não se mexa! Vou pegar o ovo de volta! Não, é perigoso! Eu tenho que ir antes que algo aconteça! Ah! O que foi? O que aconteceu? Meu ovo! O seu ovo? Ele está aqui! É o seu, não é? Ah, é sim! Onde você o achou? Fui buscar o Maiu e de repente o seu ovo apareceu rolando! Eu sabia que era o seu ovo! O Maia disse que o ovo raptor levou o ovo para a floresta! O quê? O ovo raptor? Na verdade, o ovo saiu rolando para... É... Desculpe... Ah! Enfim, o mais importante de tudo é que ninguém se machucou! Maia, por favor, não vá para a floresta sozinho de novo! E não minta! Desculpe, eu não vou mais fazer isso! Você é a coisa mais importante do mundo para mim, tá bom? Eu te amo demais! Que linda família Maia Saura! Eles não parecem felizes? Boa Mamãe Dinossauro Maia Saura! Boa Mamãe Dinossauro Maia Saura! Eu vou rápido pelo ar Pra esquerda aqui, pra direita ali Sou o super rei do céu Peter Anodonte Peter Anodonte e o Tagarela Oi! Eu sou o Peter Anodonte e caço peixes! Sempre voo pelo céu em busca de presas Eu abro as minhas asas assim E depois mergulho no mar para pegar peixes Oi, Peter! Quando você vai parar de falar e começar a caçar? Lembre-se! Caçar é se mexer! Lá vem ela! De novo! Eu vou embora, então! Até logo! O Peter Anodonte abriu suas asas E voou para o céu Voo! Ninguém ganha de mim no voo! Ptera! Você está bem? Cuidado! As nossas asas são finas Se elas rasgarem, não poderemos voar É, é! Eu sei! Ah! Como ela é chata! Aham! Achei a minha presa! Sucesso! Ah! Tem mais uma! O Peter Anodonte pegou muitos peixes Mas alguém mais estava caçando a beira do mar Com grandes garras de gancho Eu sou o Baryonyx! Rá! Eu pego minhas presas com minhas garras afiadas Sou o rei de todos os predadores! Ha! 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 Ai! Minhas garras! O Peter Anodonte encheu a boca de peixes E sentou-se em uma árvore próxima Hã? A caçada do Ptera deu certo hoje Por que eu não estou pegando nada? Ah! Estou faminto Ah! Mal posso esperar Que som é esse? Será que o Ptera vai me dar um peixinho? Ha! 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 Oi, Ptera! Ah! Oi, Baryonyx! Como você caça tão bem! Sem dentes afiados ou garras? Por que eu tenho esse bico longo? Ah! Espera um pouco! Todo mundo diz que você tem ótimas histórias! Eu também quero ouvir! Hã? Você ouviu isso mesmo? Ha! 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 Tá bom! Eu vou contar uma história! Você já viu dois tiranossauros brigando? Eu já! Quando eles abrem suas bocas, elas ficam enormes! Ha! 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 Muito engraçado! Ei, Ptera! A sua boca é muito grande também! Ah, é! Eu acho que é! Vamos ver o quanto você consegue abri-la! Uau! Que grande! Você consegue abrir mais? É maior que a do T-Rex? Ah, Piteria! Obrigado pela refeição! Estava uma delícia! Você é um ótimo contador de histórias! Parionix! Esses peixes eram meus! Pobre Pteranodonte, ainda faminto e sem peixes. Pico Longo Pteranodonte Garras de Gancho Baryonyx Bebê tubarão Mamãe tubarão Papai tubarão Vovó tubarão Vovó tubarão Vovó tubarão Vou caçar Vou caçar Vou caçar Foge, foge Foge, foge Foge, foge Foge, foge São os e salvos São os e salvos É o fim Se os dinossauros estivessem vivos Fogo! Me ajuda, Homem-Sauro! Se os fraquissauros fossem vivos Se os braquissauros fossem vivos Eu seria um bombeiro com o meu pescoço longo Se os braquissauros fossem vivos Bombeiro! Se os trodontes fossem vivos Se os trodontes fossem vivos Eu seria um professor com o meu super cerebro Se os trodontes fossem vivos Bom, professor! Não chora, bebê! Não chora! Me ajuda, Homem-Sauro! Se as maias-sauras fossem vivas Se as maias-sauras fossem vivas Eu seria uma babá Com o meu amor materno Se as maias-sauras fossem vivas Missão cumprida Missão cumprida Missão cumprida De poeira no céu Depois da colisão do meteorito O que aconteceu? A luz do sol foi bloqueada É mesmo? E não tinha nada pra comer Ai, não! Por isso que os dinossauros desapareceram Há muito tempo atrás Pra onde os dinossauros foram? Dinossauro 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 Pra onde os dinossauros foram? Foram pro hospital Ou foram viajar Tiveram cinzas vulcânicas no céu Depois da erupção dos vulcões O que aconteceu? A luz do sol foi bloqueada É mesmo? E não tinha nada pra comer Oh, não! Por isso que os dinossauros desapareceram Há muito tempo atrás Voltem pra nós, dinossauros! Oi, gente! Vocês gostaram do nosso vídeo? Não se esqueçam de se inscrever Inscreva-se! Procure por Pinkfong no Youtube